Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu acho que vai ser bem curtinho que eu queria conversar sobre essa rampa, né? A gente fez com o Renegade, muita gente falou, ah, faltou pneu, ah, faltou não sei o que, faltou sei lá. Pessoal, nessa rampa, é que por vídeo não tem como eu te mostrar, mas esse sulco central, né, essa parte tá muito mais alta do que aonde o trecho passa ali. Tanto é que, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu já tentei subir com a estrada e o bico da estrada tá pegando aqui na mata do meio já. O jipe ainda pegou lá em cima e assentou. Então o que acontece? Na hora que ele tá subindo, ele bate no barranco, bateu no barranco, o pneu não traciona, né? Ele não consegue cair pra tracionar. Então esse é um obstáculo realmente pra um carro que tem... Esse carro, eu vou te falar, que é capaz dele até passar na questão da altura entre o... aonde ele passa, né, o trilho ali, e a altura daqui. O problema é que ele já tá pegando o bico aqui na frente, que é aquele bico que ele tem aqui bem na frentona. Pra lá é um barranco, se o carro escorregar pra cá, cai, pega na cerca e pronto, você vai só sair de guinche. Pra esquerda tem uma árvore, então não adianta, né, ir pra lá. E se por ventura o carro passasse, né, porque o meu objetivo era só subir e parar, ele ainda, do outro lado, tem o risco de cair pro barranco também. Então é um obstáculo realmente feito pra troller, né, não é feito pra carros comuns. Aqui eu vou subir só pra vocês terem uma ideia, mas ó, ele pega bem... ó, aqui ele já pegou, tá vendo? Ó, tá piscando ali o controle de tração, vou tentar segurar no freio de mão. Então o carro fica nessa posição. Então a frente do carro aqui já pegou. Eu vou ver se eu consigo descer dele aqui, pra poder mostrar pra vocês. Peraí, sujar tudo a roupa, mas o importante é mostrar. Aqui ó, tá vendo? Ó, ele já pegou a frente do carro. Então pegando a frente do carro aqui, ele não tem tração. Então não tem o que faça aqui que vai fazer ele tracionar. Então o problema tá aqui, ó. Então o carro tem que ter o ângulo de entrada muito melhor pra conseguir entrar do jeito que ele tá aqui. Então esquece, nesse carro aqui não tem como. Pode ver que o ângulo central aqui é gigantesco, o traseiro vai tranquilo. Mas o frontal ali não tem jeito. Aqui só realmente com o carro com muito ângulo de entrada. Aqui não é fácil não. Aí. Então é isso, pessoal. Então, esse carro aqui falhou. Não tem como subir não, beleza? Vamos descer aqui agora. Descer mais fácil. Tá vendo? A tendência dele é jogar pra lá ainda. Então é isso, pessoal. Aqui não vai ter como mesmo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti